O cortejo Pisa Maneiro, Folias e Outras Danças pediu passagem e balançou o comércio central de Aracaju com a participação de 21 grupos folclóricos oriundos de diversos municípios sergipanos. Os ritmos, as danças, figurinos e adereços deram um colorido especial à tarde festiva, promovida pelo SESC para homenagear a cultura popular. A sinergia dos grupos contagiou o público, que parou para ver a passagem do cortejo e sua evolução entre lojas e prédios comerciais. O calçadão da rua João Pessoa ficou pequeno para tanta animação. Fotos e selfies, todos queriam conhecer e registrar a beleza das meninas do reisado, os tiros estrondosos dos bacamarteiros, a chegança à taieira e a saia rodada do samba de coco, dentre tantos outros grupos que invadiram o espaço público destinado às compras, para festejar o mês do folclore e mostrar a importância de preservar as manifestações tradicionais da cultura popular em seus territórios. O Sistema Fé Comércio, através do SESC, realiza essa diversidade de cores, das pessoas trazendo seus grupos folclóricos, mostrando que o Sergipe tem essa riqueza, essa diversidade, e o SESC resgata a escuta da mestria, com muita dedicação, muito profissionalismo e muito amor pelo que faz. Parabéns ao SESC, parabéns a todos os envolvidos. O cortejo faz parte da aldeia SESC de Artes, que tem como objetivo promover a produção artística de Sergipe, através de uma programação gratuita e diversificada, que envolve teatro, música, circo, dança, artes visuais, literatura, cinema e cultura de tradição. O cortejo folclórico, mais uma vez, é um marco no nosso estado, onde é o maior projeto que resgata a cultura popular, a cultura de tradição. Hoje estão reunidos 21 grupos, grupos de todo o interior do estado. Então, hoje não tem só grupos de Aracaju, mas a gente contempla todo o interior do estado de Laranjeira, Japaratuba, Rosário, Timaruim, de Socorro. Então, é uma grande festa da cultura popular e valorizando a sergipanidade. Até o dia 5 de setembro, o SESC irá promover cerca de 130 apresentações, experimentos, seminários, palestras, intercâmbios, vivências e encontros, onde o diálogo irá pautar a mediação institucional no campo das artes e da cultura. A programação completa da aldeia SESC de Artes você encontra no sesc-se.com.br. Vale conferir e participar. Bye!